E você é um baterista foda hoje, assim, carreira, pá. Mas você já pensava nisso? Profissionalizar, viver de batera e largar tudo? Sempre pensou nisso? Desde os 12 anos, meu irmão. Caralho! Assim, eu sou meio obstinado com tocar bateria. Desde que a primeira vez que eu comecei a tocar, que eu toquei, velho. O negócio mudou a minha vida de uma maneira. Eu tinha 12 anos quando eu peguei a primeira bateria. Caralho! Eu já tocava instrumento de percussão, eu já gostava, eu tinha jeito pra coisa, né? Pode crer. Então, quando eu comecei a tocar, realmente foi fácil pra mim, tipo, já começar a aprender e ficar... Então, eu peguei muito gosto pela coisa, logo cedo. Eu não queria, meu irmão, eu fiz 15 anos, eu não queria mais estudar, não. Eu queria ir pro estúdio, só sonhei pro estúdio. Eu ficava, mano, mas é assim, meus pais me respeitavam porque eles viam que eu me ralava pra caralho. Desenrolava. É. Então, eu tinha um estúdio na casa da minha avó, que era medícola, e eu estudava lá 8 horas por dia, sacou? Ficava lá. Caralho! Comia e bateria, comia e bateria, e ficava lá. Então, foram muitos anos, foram uns 8 anos, cara, que eu estudei muito, assim, nessa época aí. Então, eu... E, tipo, hoje, assim, você tem seu estilo próprio, né, mano? Já faz um tempo que você tem seu estilo. Tipo, tem até história, não sei se é verdade, tipo, o pessoal de fora pede pra você mandar batera, gravar e pá. É, cara, o lance do estilo, mano, o que que é? A identidade do músico, né, cara? Porque, assim, eu vejo muitos músicos sendo influenciados por outros, mas eles... Eles sempre ficam com aquele cacuete, vai? De um batera que você fala, ah, mas esse cara aí bebeu na fonte desse aqui. Esse batera aqui, esse cara, é esse aqui. Ou esse cara, o Travis Barker, é o baterista mais copiado do mundo, meu irmão. Eu pago o pau pra ele, eu odeio o Blink. Sim, sim. Eu achei sempre uma bosta, mas ele tem um estilo próprio dele fudido, meu irmão. A identidade dele fudida. Outro cara que tem uma identidade fudida, independente do jeito que ele toca, é o Igor. O Igor tem uma identidade foda, meu irmão. Então, isso ficou na minha cabeça, desde quando eu comecei a tocar, algumas pessoas importantes sempre falaram isso, velho, você tem que achar o seu jeito. Pode crer. Sacou? E é difícil com a cara, meu irmão. Velho, porque criar não é fácil, é chato. Você tem que realmente se dedicar no negócio. E é uma coisa que você faz sozinho, né? Quando você vai criar uma coisa, você vai criar uma coisa nova, não sei o quê. Você tem que testar, né? Você tem que ser um cara resiliente, né? Pra você poder criar uma parada assim. Porque não é fácil. Eu postei no meu Instagram, uns dias atrás, não sei quanto vai entrevistar no ar, mas eu postei falando exatamente isso. Como você vê uma música no final, você fala assim, caralho, que bagulho foda. Meu irmão, devorou muito pra eu pensar nas melhores fórmulas daquilo encaixado ali. Então, talento é uma coisa que rola. Mas assim, prática e estudo e ir atrás das coisas, acho que é mais importante que talento. É trampo, né, mano? É um trampo do cacete. Por isso que é foda, mano, não ser valorizado. Porque é um trampo como qualquer um. Talvez mais foda que o outro. Que profissões que tem aí que o cara tem que criar um negócio toda hora. E assim, você tem que se superar, né?